Antes de começar esse vídeo aqui, manda um salve para esses mitos Ungura Games BR, Luiz Fernando Alves Ferreira e Electronics Ergic Se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like e compartilhe com seus amigos Agora, já pode soltar a intro A CIDADE NO BR, Luiz Fernando Alves Ferreira e Electronics Ergic A CIDADE NO BR, Luiz Fernando Alves Ferreira A CIDADE NO BR, Luiz Fernando Alves Ferreira e Electronics Ergica Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.